E agora a gente fala da mudança de endereço das salas comerciais em Rio Preto. Tem muito empresário que está deixando a área central para investir em outras regiões da cidade. A Carles Kizato explica o motivo. O trânsito intenso, a falta de vagas para estacionar, falta de segurança. Essas são algumas das reclamações de empresários que tem salas comerciais no centro e alguns bairros de Rio Preto. Mas esta realidade já começou a mudar. As principais vantagens para que estes empresários estejam migrando para outras regiões que não seja a área central da cidade são a segurança, a facilidade no acesso e principalmente a comodidade. Tanto que existem hoje em Rio Preto pelo menos cinco torres comerciais como esta aqui. A Natália tem um escritório de advocacia bem no centro da cidade. Ela conta que decidiu investir numa sala comercial neste prédio que acabou de ser construído. Além de algumas vantagens como portaria 24 horas e estacionamento, o local fica bem perto do novo fórum. Assim ela ganha tempo. Agora eu dependo de contratar outras pessoas. Meu projeto já está pronto do escritório, mas agora precisa executar. Isso leva um tempo agora, né? Este outro prédio recém-inaugurado tem 245 salas comerciais. Quase todas já foram vendidas. E a procura só aumenta. Nosso principal objetivo, o principal cliente nosso é o profissional liberal, o pequeno empreendedor que queira vir aqui para montar o seu escritório pequeno, para poder modernizar o seu local de trabalho. De acordo com o diretor do Secov, essa é a tendência futura. Otimiza o tempo e garante praticidade aos clientes. Alguns profissionais estão vendo nessa situação nova, uma nova forma de montar a sua estrutura com um investimento menor no seu segmento. Além disso, este é um empreendimento sustentável. Será controlado por meio de indicadores mensais, os consumos de água, energia e resíduos gerados nos pavimentos. Se adequando ao projeto do município, dessa retenção de água para que evite a enchente na cidade. Então, tudo isso foi contemplado no projeto.